Cachorro pequeno versus cachorro grande parte 2 Cachorro pequeno E aí doutora? Hum, vai ter que operar Quanto fica? Fica 2 mil reais, ok? Ok, ok, claro, faça o que for preciso Ai, ai Olha, tão pequenininho que nem cheira Vai direto pro lixo Cachorro grande E aí doutora? Vai ter que operar Quanto fica? 10 mil reais Quanto? Vai fazer ou não? Claro, a senhora pode fazer o que for preciso A gente dá um jeito Parcela em 10 vezes? Nossa, cocô de uma semana? Não, não É só de um passeio ali na esquina